E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e pra quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão e meus queridos é o seguinte, esse barulhinho aí é seu Rael, filho, o que você tá fazendo aí? Hã? Tá ajudando? Ah, então tá bom. Seu Raelzinho tá me ajudando porque eu tô tentando fazer, filho, só espera um pouquinho, só um pouquinho, né? Não bate não, tá bom? Espera um pouquinho pra falar. Ei, tá entendendo não? Estou tentando fazer uma organização provisória aqui, por quê? Porque tudo isso aqui, tudo isso aqui, tava ali dentro e pra quem acompanha o canal tá ligado que eu tô na saga de comprar um armário lá pra fora pra organizar minhas ferramentas e tal. E eu ia trocar o para-choque do Jimmy ali agora, que depois eu vou mostrar pra vocês o que eu ia fazer, porém como tava uma bagunça aqui, eu não tava conseguindo achar minha ferramenta, então eu tive que tirar tudo isso aqui, ó, pra fora, vou ter que dar mais uma organizada e ainda hoje decidi, agora sim, atrás do armário mesmo, porque não dá pra ficar assim não, é muito estresse toda vez que vai procurar as coisas, tem que ficar tirando tudo pra fora, então a gente vai tentar comprar esse armário ainda hoje, deixar encomendado, dona Rafa tá nem sabendo, ficou sabendo agora, mas é, vamos correr atrás disso aí. Eu vou tentar dar uma limpada aqui, uma organizada, achar a ferramenta que eu preciso pra tentar deixar tirar do para-choque do Jimmy, só que aí também já não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas é isso, mano, tem muita coisa aqui dentro, muita coisa de carro, né, coisa de casa e o espaço é pequeno, você liga, né, é um espacinho bem pequenininho, é só pra guardar, na verdade, utensílios pra casa, eu acredito que funcionaria legal, né, deixar vassoura, rodo, essas paradas assim, né, mas enfim, eu acabei colocando ferramenta, tem lixadeira, tem pistola a vapor, produto de lavar carro, tapete ali de carro, né, as caixas de lavar carro, tem mesa, enfim, volante, agora essa caixa aqui é o presente do Rael, que eu tenho que montar, ainda não tá dando tempo, mas vou tentar dar uma organizada aqui rapidão, depois eu mostro pra vocês como ficou e aí a gente vai atrás do armário perfeito, certo? Patrulha canina, patrulha canina, au, 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 pensa no nenenzinho que tá gostando desse desenho da patrulha canina, meus queridos, deixa eu mostrar pra vocês, olhando parece que tá bagunçado, mas se você olhar de novo, parece que tá arrumado e bagunçado, o que acontece? Eu organizei a caixa só de, é produto de lata, de pintura, lubrificantes, aqui só tá minha ferramenta e essa extensão, aqui é o senda que eu tenho, comprei e tá guardado, ali eu consegui organizar por partes, parte do Jimmy, parte de teipo, parte de presilha, alguns produtos de lavar carro, minhas ferramentas, serrinha, lixadeira, parafusadeira, enfim, tá organizado nessa parte aqui, mas o que acontece? É, deu pra fazer isso agora, ó, tenho tudo isso aqui pra guardar e eu não tenho onde pôr, eu vou dar um pular atrás desse armário, hoje eu vou encomendar, ó, minha caixa de ferramenta tá ali fora, não pode acontecer isso, meu Deus, preciso comprar um armário logo, vamos ver se eu acho agora, vamos lá, estamos aqui, ó, na Custom Shop G Styler do nosso amigo André aqui em Nagoya, tá aí o bebinho e a mamãe, eu vim trazer o Jimmyzinho aqui pelo seguinte, porque o baiano mandou trazer o Jimmyzinho, ó lá, vai namorando o Jimmy, e namora o Jimmy, e pensa no Jimmy, e coisa o Jimmy, bota a mão no bolso, meu querido, mas pensa num caboclo, pensa, pensa, ele tem um compador pro carro e tá cozinhando no galo, ó, mas é, provavelmente hoje eu vou embora sem, sem o carro, pensa num carro indecisa, ah, pensa, não já vou embora sem agora, mamãe, pode vender pra ele ou não? Ah, Rafa não quer nem, ô meu querido, bota a mão no bolso, meu querido, ó lá, minha nossa, será que vai embora agora, será? Ah, você, você também é ajiota, que é isso? Ô Marcão, ela falou que se eu vender o carro, tem que dar 10% pra ela, vai, fica difícil, você tá maluco, bota a mão no bolso, meu querido, não pensa, coloca a mão no bolso, leva a joia rara pra casa, entendeu, já vou embora a pé, não, vou embora a pé, se ele comprar, né, vamos caminhar 22km até na minha casa, deve tá conversando com o gerente do banco, não é possível, não deve tá conversando com o gerente, só pode. Aquele ali, meus queridos, aquele ali, era que era do Rodela, e eles venderam hoje. Foi embora, foi embora, foi embora, provavelmente o meu já vou me encostar ele aí, vamos ver, vamos ver o que que acontece. Infelizmente, quer dizer, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, por quê? Porque a saga do Dimizinho, do Vandinho, termina hoje aqui, em frente a G-Style, do nosso amigo André, e com a presença aqui do Baiano, que é o novo proprietário, na verdade, ele já tem comprador, acredito eu, né, mas é isso, ele acabou de fazer a oferta irrecusável, né, ele mexeu, vocês viram que ele tava no telefone, conversando com o gerente do banco pra soltar a pacoteira, aquilo ali era o gerente do banco ou era a patroa que você tava negociando ali? Fala a verdade. Ô, eu, cê sabe, cê sabe, né, que eu tô vivendo um relacionamento abusivo, né, pode contar aí? Conta, conta. Eu tô vivendo um relacionamento abusivo, eu tenho que pedir autorização, né, cara, não é assim, não posso sair comprando qualquer coisa. Ah, era pra sua gerente pessoal? É, minha gerente pessoal. Entendi, então, enfim, ela autorizou ali a compra, ele vai sortar um maço daqui um pouco, e aí o carro vai ficar aqui, eu vou decidir com ele aqui se eu vou embora com o carro, não vou, tem que, na casa, buscar o Winkan, que é aquele carimbinho, certo? É, o Winkan, ah, é só o Winkan, só. É o seguinte, mas o que que acontece, se você falar que vai vender, tem que vender, e se você falar que vai vender pro Baiano, ele compra, então, é complicada a situação. Galera, o carrinho tá aqui, ó, na Custom Shop G-Style, e quem gostou, dá um pulo, corre que o carrinho tá aqui. Fica fácil comprar, né? Fácil, fácil, financiamento japonês em 10 anos, 120 vezes, e a gente entrega esse carrinho pra qualquer lugar do Japão, qualquer lugar. Então, qualquer inscrito do Vandinho, se quiser ter o carro, pode ter? Qualquer um. Você mora em Okinau, mora em Hokkaido, e é seguidor do Vandinho, gosta do carro, viu que ele montou, com muito carinho, que ele é caprichoso, tem todos os vídeos aí no canal dele, é só olhar, e gostou do carro, não tem como pegar o carro, então, toca aqui pra gente aqui, ou pra ele, ou pra mim, 080-3611-1704, ou nas redes sociais da Custom Shop G-Style, ou na minha rede social, né? Tem espada. Baiano G-Style, dá um toque pra mim, que a gente... Vou deixar o link aí na descrição. Tá. Vamos fazer a galera fortalecer lá. Aí, dá um toque pra mim, que a gente entrega o carro pra qualquer lugar do Japão. É só a gente conversar certinho, ver, acertar as coisas, que entrega o carro pra qualquer lugar do Japão. Isso. Então, é o seguinte, o carro a partir de agora é do Baiano, não é mais do Vandinho, e quem quiser ter ele, é só entrar em contato com ele, que acredito eu que vai rapidão, né? Eu creio também. Tomara, né? É, Deus te pese. Amei. Amei, Jesus. Pois é isso, meus queridos, eu vou acabar de trocar ideia com ele aqui, daqui um pouquinho eu volto a explicar pra vocês meus paradeiros. Meus queridos, já cheguei aqui em casa, né, vim pegar aqui esse porte-stepe ali atrás e vim buscar meu Winkan, que é o carimbo. E é isso, hoje vai ser provavelmente a última vez que vocês vão ver esse Jimizinho aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a saga do Jimizinho, né? Chegou ao fim. E antes que vocês comentem, Vandinho, mas o carro é tão bom, por que que tá vendendo? Simplesmente porque eu consegui um valor top, né? E vou começar o quê? Montar um Jimizinho próprio pra trilha. A ideia agora é essa. Eu já tenho os para-choque aqui, ó. Os dois para-choque que eu já mostrei no vídeo. Tenho mais esse outro para-choque que ia ser um projeto que eu ia fazer. Provavelmente agora em um outro Jimizinho. Tem essas duas barras da frente aqui, que eu vou tá pintando de vermelho, que eu ia colocar nele e acabou... Acabei nem colocando. Eu tenho que dar um talento aqui nesse macaco aqui do meu amigo pra tá devolvendo pra ele. Então, essa é a meta dessa semana. E é isso. Vamos partir lá entregar o carro. Né, mamãe? E de lá a gente vai atrás do armário, que a saga continua ainda. Meus queridos, é o seguinte. Mano, vou ficar com saudade. Fica não, pô. Tá em boas mãos. Tá em boas mãos, né? Tá em boas mãos. Já vai embora hoje, será? Hoje eu não sei, mas se depender de mim e dos seus seguidores, vai embora rápido. Demorou. Demorou rápido. É nóis, aligatou, mano. Vai com Deus. Falou, tchau, tchau. Meus queridos, é o seguinte. Acabei de entregar o carro aí pra ele. Né? Já carimbei o meu encam ali. Fala nesse cadê o encam. Tá aqui no bolso. Tá? E agora a gente vai partir lá pra trás do armário. E terça-feira eu venho aqui pegar o pagamento. Porque como ele tá na correria aí, eu falei, não, mano. Faz seus corre aí. Terça-feira você me dá o dinheiro. E não tem erro, não. Então, provavelmente, até terça-feira, talvez, o de menino do Vandinho já foi embora. Entendeu? Fala pra Rafa colocar Viva Home aqui na nave. E a gente vai atrás desse armário. A saga do armário. Meus queridos, tamo aqui na loja. E não achamos o armário, né, filho? Não achou? Não achou, não, o armário? Ô, meu Deus. Não achamos o armário. E agora? Como é que guarda aqui? Pronto. Vambora. Vamos partir embora, meus queridos. Faiamos na missão, meus queridos. Chegamos aqui. Tinha só quatro tipos de armário. E não é nem perto do que a gente quer. Então, a gente vai dar um pulo lá no Kona, perto da minha casa. Em outro cama, ainda hoje. Só que agora me lasquei. Por quê? Eu tô no centro de Nagoya aqui, quase. Perto do centro de Nagoya. O bebê quer vir andando, mamãe. Porque eu sou grandão. Eu sou. E é isso. Vamos partir pra trás desse armário. Mamá, você quer? Mamá. Mamá, papai vai fazer mamá. Meus queridos, acabamos de chegar em casa. Não achamos o armário que a gente tava procurando. E agora, como já é quatro horas da tarde, eu tô só o Popco Azul interrogando de ontem. Eu vou tirar um cochilo, vou dormir e vou deixar pra procurar o armário amanhã quando eu voltar do trabalho. Beleza? Mas, enfim. A gente ia atrás do armário e esse videozinho acabou que não deu certo o armário. Mas acabou dando certo eu estar vendendo de mizinho. Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou eu no projetinho. Logo mais vem projeto novo, né? Se Deus quiser. E esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu esse vídeo, nem esse outro vídeo, assiste lá. Pra você não perder nada que acontece na minha vida aqui no Japão. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.